A chuva de granizo durou cerca de 20 minutos, deixando o solo branquinho. Uma paisagem inusitada na região, principalmente no verão. A localidade de Santa Clara, 8 quilômetros do centro de Bom Retiro, foi a mais atingida. A BR-282 ficou coberta de gelo. As imagens registradas por moradores e turistas mostram como a cidade ficou após a chuva, parecendo que foi atingida por uma nevasca.